Saber, sem notar, vi meu grito ceder Era novidade chorar por você, assim Se quiser me trocar, eu vou ver Basta não me esconder Não liga se eu chorar assim Sem por mim E deixou eu saber que não estou, que não estou Onde a boca deitava, como no salão Se sabesse que já bateu, que eram os dois a voltar E rodar, e rodar, e rodar Eram os dois a voltar E rodar, e rodar, e rodar Eram os dois Se era só por sofrer pra cantar Sofrer pra cantar Eu te entrego essa minha canção Eu te entrego essa E me deixo louco por saber que não estou Onde a boca deitava, e rodar, e rodar Eram os dois a voltar E rodar, e rodar, e rodar, e rodar E rodar, e rodar, e rodar Eram os dois a voltar Eram os dois a voltar Eu te entrego, amém Eu te entrego essa